Olha, atenção você que vende, tem produtos pra vender e conhece a Tenova da João Cachoeira. Eu vou te apresentar uma outra Tenova. É da mesma equipe, só que fica aqui no centro de São Paulo, na Rua do Arocho, número 49. Pra que você tenha uma ideia, mostra ali, tá dizendo, olha, pertinho da Praça da República, exatamente em frente à Estação República do Metrô, é a Tenova. São 17 estantes pra você que quer vender um produto pra um público maior aqui no centro, ou pra você que já tem um outro ponto de venda e quer diversificar o seu ponto, tá? Tenova, 17 estantes, você liga pro 220-5088. A inauguração tá marcada pro dia 13 de setembro. Vou repetir o telefone, 220-5088. É mais uma chance, você que tá com o seu produto parado aí, ou tem uma loja em outro ponto e quer atingir um outro público, fica exatamente na Rua do Arocho. Tenova, não perca!